E aí meus queridos amigos, voltamos com Monster Hunter World O último vídeo a gente acabou com o Ratchian Rosa A gente conseguiu, enfim, graças a Deus, Deus e nós, Jesus, meu Deus Conseguimos, matamos ele A gente, creio que a gente até conseguiu um inventário aqui no nosso, inventário não, um bestiário É, well, well, aqui, Ratchian Rosa Ah, é o nível de pesquisa, a gente está no nível 4 já de nível de pesquisa do Drac Magdalas Ainda tem seres a serem descobertos, né A gente também liberou, no último vídeo eu não mostrei, a gente vai agora para a próxima missão Liberou um novo esquema aqui, um novo campo, né, o Rio Perene Que é aquele estilo, né, mais quente, né, lava e tal O ranking do campo é um ranking mais fodido Creio que seja o último, não sei se talvez para cá, né, libere alguma outra coisa Um nível aquático Cara, seria muito interessante Creio que bastante gente deve concordar comigo que seria legal ter uma parte aquática, né Se não tiver, provavelmente vai lançar com DLC ou algo do tipo Não sei se vocês repararam Caraca, tio, minha língua está zoada Mas o campo aqui, o mapa, ele é bem extenso, né, ó Tem umas partes que se deixaram vazias aqui Não sei, né, vai aqui Bom, vamos seguir para o Rio Perene Porque tem um cara que quer que a gente ajude, eu e a nossa assistente A fazer certos tipos de coisa que a gente não conseguiu ler no último vídeo, tá Porque eu estava meio agitado, estava meio pá Meio pistola Aí eu acabei que não li Mas a gente vai seguir e ver o que esse tiozão quer Aquele fodidão lá, aquele cara do cabeludão Parece o Blanca do Street Fighter Você é louco, tio Lembrando para você que não está inscrito no canal Cara, deixa aquele like no vídeo Tudo a ver com o que eu acabei de falar, né Você está inscrito? Não, deixa o like É nóis Assina o sininho Ativa o sininho de notificações Aí se inscreve no canal Dá aquele like no vídeo E coloca nos comentários O que você está achando da série O que você está gostando Se você está gostando ou não está gostando Coloca aí, cara Deixa aí, cara E lembrando, cara Dá sugestões de conteúdo que a gente pode estar fazendo Tanto no Monster Hunter Como em qualquer outro jogo Que pode estar lançando Vindo a lançar Ou já estiver lançado Enfim Olha o Blanca aí, ó Cara, que lugar é esse? Nossa Nossa Onde o Zoragu Magdaros foi Zoragu Magdaros foi meio tipo Despachado Caraca, tio Olha, mano A qualidade gráfica desse jogo, cara Eu não tenho o que dizer, meu Tá lindo, mano Olha isso Qualidade de áudio A trilha sonora, cara Eu estou jogando com o headset 7.1 Aqui eu estou colocando Coloquei no estilo 3D, né De funcionamento de áudio, cara Tá lindo Peraí Como assim com o Monster? Ah, cara Nergigante, cara Nergigante desapareceu Cara, eu quero mais lutar agora, cara Cara, eu estou tentando correr, cara Não tenho culpa Então, basicamente O próximo eu acho que vai ser Nergigante Cara, é um dos que eu quero lutar mais agora, entendeu É um que eu estou, tipo Empolgadaço Vocês viram o Nergigante, cara É um bicho muito foda Cara, eu preciso lutar contra aquele cara, mano Melhor do que eu estou agora, né Preciso melhorar primeiro o que a gente está Porque se a gente não conseguir nem contra o Ratiã Rosa, cara Nergigante deve ser difícil Nossa, olha isso Quando eu visito o novo mundo Algo muito profundo Fez com que viéssemos ao novo mundo E o Nergigante também Então, de certa forma O Zoraki trouxe o Nergigante para cá E também fez com que outras criaturas viessem Para cá Cara, está muito foda, mano Ainda falta de bicho para caramba ainda As coisas vão acelerar bastante Sim, garotinho Estou pronto, cara Tenho certeza que eu vou ver um Urugan aqui Ou coisa do tipo Ele é do estilo meio quente mesmo Olha isso Ah, liberou Agora a gente pode movimentar Cara Prendeu minha movimentação de novo Estamos quase lá Beleza, tiozão O que é que eu faço o que? Siga Sozinho Ele está prendendo minha movimentação O que é que eu faço o que? Bom, é para cá mesmo Não fui trollado Nossa É Fenda do Ancião Que top Foi o que o Zaraki Magdários deixou Mano, que bicho poderoso ele era, hein A gente só fez com que ele De braço ali, né Ele mudou Só o mundo Tem tantos desses que saibam Que a gente até tropeça neles Mas o que seria esses troços? Será que dá para usar fazer item? Bioenergia E aí Não é possível, não é? Eu sou eu! Eu sou eu, agora, Reveigra! Ame! Zegravida e Seagra! Fila! Zoran Magdalaos, Ekelkules, Mucilas, Sotkura! Miss Keira, O que você está? Filiu! Vocês perceberam que o modo história desse game, cara, é colossal! Pra quem está querendo um jogo que você, tipo, fique preso por muito tempo, cara, um jogo extenso que, tipo, você só vai poder ter dinheiro mais pra frente, cara, compre esse jogo, mano! Eu acho que eu estou com quase 100 horas acumuladas já de gameplay aqui. Não gravadas, tipo, gameplay de um jogo mesmo, salvo! Tem muita coisa pra fazer, você tem que ficar evoluindo sempre, então é top! Deixe-me mais para... Onesis! Ei! Talvez no final a gente consiga descobrir o que seria! Você está preparado? Não! Agora escute com atenção! Eis o que vamos fazer! É ridículo de simples! Primeiro vamos dar um pequeno passeio na Fenda do Ancião, depois vamos estudar os monstros que vivem ali! E por fim vamos procurar rastro do Nerd Gigante! Fácil, né? Sim! Fácil! Passar, estudar, procurar, está bom! Claro, está pronto! Hora de partida! Ele nem perguntou! Ele perguntou, mas falou! Encontre o Nerd Gigante coletando seus rastros, guia-lumes, tal, tal, depois disso aceite a expedição de missões opcionais, ranking elevado por um mundo rastroso do Nerd Gigante e tal! Então basicamente a gente tem que rastrear ele, depois vai liberar ele no opcional e a gente vai fazer a parte no opcional! Siga para o Rio Perene com o Almirante, fechou! Aviste todos os monstros na Fenda do Ancião! Procure Evidência do Nerd Gigante! Então a gente vai dar um rolê agora aqui no Rio Perene! Bom, vamos lá! Vamos dar um rolê! Vamos conhecer um pouco desse mundo novo aqui, cheio de aventuras, de monstros, de fantasia! Um mundo cheio de descobertas! Beleza! Vamos lá! Opa! Pegadas! Estranhas! Pegadas estranhas! Vamos lá, garotinho! Só procurando monstros! Outras pegadas! Basicamente aqui em primeira instância, não sei se vai pedir para a gente lutar contra algum bicho, mas é meio difícil, né mãe? Está pedindo para a gente dar uma pesquisada só no lugar! Estamos pesquisando! O que é isso? Berilo? Jazeira de Berilo? Ah, é mineral! Cara, é mineral, é mineral e a gente pega! Não quero nem saber! 54 de PTS, hein! O negócio dá bastante coisa! Agora tem que ficar bastante atento! Porque tem mineral que a gente tem que achar que dá coisa para a gente! Cara, lugares tensos isso daqui, né? Explosão de cristal! Outros itens! Ali o rastro do Nerd Gigante! Ah, mano! Sério mesmo? De primeira, assim, o Nerd Gigante, cara! Não, vê de boas, mas lutar, cara! O que é isso? Ah, é aquele bicho tipo veneno, não é? Não! O que é isso? Dodogama? Vamos lá! Cara, tem cada bicho novo aqui, mano! Nunca... Ele tá com menos cristais! Eita, caraca! Hã? Meu queridão, você tá meio empolgado! Mano, basicamente ele pediu para a gente procurar evidências! Será que dá? Ele é pequeno! Será que dá? Mano! Vamos ver, se não tirar muita vida, vamos ver se a gente consegue! É, a gente tá basicamente até que indo! Ele é tipo fogo, a gente tem resistência contra fogo! Cara, vamos ver se a gente consegue, vai! Vamos arriscar! É, e ele tira a vida para o caramba da gente! Não é pouca vida, é pra caramba! Mano, tem um monte de bicho novo agora! Um campo novo, um cenário novo, tudo novo! Cara, eu quero itens, basicamente isso! Cara, eu quero evoluir! Não, por enquanto tá mais básico! Tá de boas até! Ixi, diferente! Eita, caraca! Garotão! Garotão, garotão, garotão! Eu tô mais ou menos, porque a gente tá com a defesa então mais suave! É, vocês viram que a gente tá te... Seu poção! Ah não! Cara, ele não é tão difícil parecendo! Não sei se ele tem muita vida! Cara, eu vou te dar um presente, cara! Pega pra você aí, ó! Ah, molecão! Não sabia que ele fosse quase nada! Cortamos a cauda dele! Ah, molecão! Não sabia que ele fosse quase nada! Dodogama! Suco antigo! Lembrando que a gente tem que cumprir as funções principais, tá? A gente tem que fazer o reconhecimento ainda! É, ele encontrou alguma coisa diferente aqui! O que que é isso? Suco antigo! Bom, vamos atrás do Garantão ali, né? O que que é isso? Suco antigo! Não! A gente tá conhecendo e a gente já tá batendo aquele bicho lá! Vamos seguir ele! Você não tá cansado, né? Nem um pouco! Opa, meninão! Você tá... Você tá satirando, hein? Ah, garotão! Esse bicho é forte, hein? Eu tenho resistência, cara! 20 de contra-fogo, mano! O cara tá com um pedaço de lava na minha cara! Garotinho, eu vou atrás de você, molecão! Já te bate bastante! Cortei até um pedaço só a cauda! Ó, galera! Vamos lá! A gente vai finalizar com ele e a gente já sai com a missão principal, beleza? Que eu já gastei um tempo aqui, já tentando bater nele e não vou desistir agora, né? Vamos lá! Só a gente se preparar um pouquinho mais... É que a capa... Ela tá carregando ainda! Esse é o tchan! A gente usa isso daqui, então... Cara, pra quem não sabe, mas às vezes é meio estranho ficar fazendo esse negócio aqui... Cara, dura bastante e ajuda pra caramba! Tem que tomar cuidado pra não morrer! Eita, caraca! Esquiva! Estranho! A gente tava pegando fogo! Isso aqui não é fogo, é lava ou alguma coisa do outro tipo? Nossa senhora! A gente tá chamuscado! Não! Não! Hoje não! Agora não! Pode vim, pode vim, pode vim! Vai, 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 vai! Bicho rápido, hein! Derrubou ele, hein! Sai! Para, 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 para! Ah, merda! Sai! Conseguimos! Vai, cara! Vai, mete porrada! Mete porrada! Na cara fica difícil! Ah, já era! Perdemos um tempão ali na cabeça dele! Ah, mano! Meu Deus, microponte da vida! Ai, ai, ai! O que ele tá fazendo? O que ele tá fazendo? Ele tá comendo? Ô! Para de comer, cara! Não é o momento disso! Jesus! Nossa! Minha vida toda! Vai, me recupera, garotão! Tá mancando? Espero que o Stacy já mancar, tá? Eu não sei se tá mancando, mas eu acho que... Sei lá! Esse bicho aqui! Ah, é o basicão! Capa... Não! O que ele tá fazendo lá? Ah, ele foi dormir! Caraca! Ele vai embaixo da terra para dormir? Mano, isso é muito estranho, cara! Só digo isso! Ah! Cara, você tá atrapalhando na gameplay, cara! Você tem que morrer logo! Nossa! Não! Não! Ah, não, mano! Não, não, não! Para! Para! Ah, não! Nossa! Que cuzão! Levanta! Nossa! A gente não tem vida! Basicamente é isso! Tá! Agora a gente tá voltando! Tá! Vamos ver se não morremos, não! Vai! Vai, garotão! Vai, vai, vai! Vai! Ae! Matamos aqui um bicho do novo mundo já! Não do novo mundo! Vocês entenderam, né? Uh! Agora a gente tem que continuar pesquisando aqui! Dodogama morto, hein, cara! Conseguimos! Esse cara aqui não é tão difícil assim! Só os ataques dele que, tipo, pegam! Lembrando, cara, que eu tô com... Eu tenho resistência a fogo, tá? Fogo ali, ó! Resistência! É lava que ele tá buspindo em mim, mas sei lá, cara! Quase a mesma coisa! Vamos pra lá! A gente tem que continuar dando uma olhada aqui! Só vamos desmarcar ele, senão... Não, cara! Eu não quero... Você não me entendeu! Isso, cara! Bom, vamos continuar dando uma olhada por aí! Item! Opa! Pedra de... Chama-céu! Uou! Parece que tem alguns lugares tão fechados! Ó lá! A gente não pode prosseguir! Literalmente! Não dá pra prosseguir! Bom, beleza! Vamos seguir, então, pro outro lado! Pra cá eu já vi? Não! Vamos lá! Ó! Opa! O que é isso? Esse calor é de outro mundo! Use uma bebida gelada! Eu lá tenho bebida gelada, cara? Eu não peguei! Mano, a gente vai ter que fazer... Assim, ó! Vamos ter que improvisar! Cara, melhor a gente perder muito tempo aqui não! Tá fechado pra lá também! Cara, essa capa ajuda muito, hein! Tem algum item pra cá? Carbalhita! Item novo, né? Vocês estão ligados! Sempre busca, tá? Que aí... Tudo item pra melhorar com as coisas! Ferramenta, material, item... Tá tudo aqui! Ah, meu Deus! E aí, garotão? Quem é? Será que é tipo... Igual daqui de água, só que de lava agora? Que que é isso? Não, ele chega perto! Não, chega perto mesmo! Bota a mão! Isso daí é lava! Tá fervendo! Jesus! Lava-Aziote! Nossa Senhora! Cara, a gente tá conhecendo um monte de monstro! Nunca vi esses bichos, cara! É o pique... É o mesmo da água... Da lama... Lá subiu de lava agora, cara! Só que eu quero ver como que eu mato isso! Tá, a gente já descobriu um outro monstro! Tá bom! Tá, bonitinho! Eita, que são vocês! Não, vocês eu vou matar! Tem novo! Bicho forte, hein! Bicho forte mesmo, viu? Eu vou morrer por causa desses bichos aí! Já era! Tá, a gente tava lá e veio pra cá, né? Ou não? Acho que sim! Bom, sei lá! Deixa eu ver o que a gente tem que fazer aqui! Beleza! Não, a gente tá descobrindo os bichos aqui! A gente tá descobrindo o mundo! Itens novos! Pra quem queria saber como é a chave, a gente já tá vendo, ó! Jazida de âmbar! Âmbar veia de dragão! Mineral, cara! Tamo aqui, ó! Item de conta! Opa! Ambargaia! Lembrando que a gente tá perdendo vida! Estamos mesmo! Eu tenho que botar a capa de volta! Mostro de qualidade! Tem algum outro tipo de osso diferente aqui? Osso brutal! Beleza! Pera aí! Eu acho que a gente veio... É! A gente veio de lá! São dois? Dois! Não, é um só, mas... Tá! Quero um dois! Não! Beleza, vamos seguir! Aqui! Não é gigante! Aqui! Ah, garotão! Ah, garotão! Fica aí você e Deus! Nossa senhora! Nossa senhora! Tem mais lugar pra ver? Tem mais pra lá! Cara, passar por aqui sem... Sem a camo... Ou a proteção... Ou o seu negócio não dá não! Outro monstro! Cara, super top! Olha isso! Eita! O que que é aquilo ali? Cara, é um monstro... Ah! A gente conhece aqui dali! Pronto! Já vimos! Não tinha que ver todos! Já vimos! Cara, não gostei do barulho! Ah, noice cara! Tô indo! Nossa! Que susto! Meu Deus do céu! Você veio até aqui! Nossa! Ainda bem que eu tava com a capa! Desgramado! Vai cuidar da sua vida, tio! Ah! Fica lá! Não vem pra cá não! O que é aquilo lá? Ah! Aqueles bichos que a gente matou, né? É... Isso aí! Ah! Fica aí! Opa! Achei alguma coisa! Ela tá lá embaixo! Ela tá lá embaixo! O calor acaba com a estamina também! A eva normal! Cara, isso daqui é estilo de Urugan, cara! Será que tem um Urugan aqui? Tem um item lá em cima! Tem um item lá em cima! Mas... Bom, beleza! Consegui! Tem um item aqui! A opção do curioso que você quer fazer! É ele mesmo. O grande aí, ó. Redefinido aí agora em HD. Ai, Deus. Isso actually explode, viu, filho? Uragano? Como era o urugano? É o uragano. Não, meu champs. Ah, tá bom. Valeu, é nóis. Falou, meu querido. Vamos juntão. Estou descendo. Basicamente a gente já viu tudo já, eu acho. Deixa eu ver. De onde a gente veio, esses lugares aqui estão fechados. Ó, tá aqui, ó. Não vimos ainda. Vamos lá. Ó, viste todos os monstros da fenda do ancião. O Nerdy Gunter, por enquanto, nada. Só esses aí mesmo que a gente viu até agora. É por aqui ou não? É, acho que por aqui mesmo. Deu uma entrada pra lá. Só que pra lá parece que a gente já passou. Vamos seguir pra cá, então. Procura evidência do Nerdy Gunter. Cara, a gente, tipo, basicamente procurou. Não achou... Ah, achou bastante até. Será que você fica andando até achar tudo ou algo do tipo? Vamos ver pra cá. Se a gente chegar perto, isso daqui não dá pra pegar nada não, né? Lá provavelmente é onde a gente tava já. Não. Será que tem mais alguma coisa? Só vai achar a Eva, só não quero a Eva, cara. Eu quero rastro, rastro. Ah, isso aqui é tudo Uruga. É onde a gente tava. No nível que a gente tá, parece que tem mais coisa pra ver. Pra cá. Agora se dá pra passar é outra coisa. Ah, dá sim. Tem que pular, na verdade, né? Beleza. Não, achou nada interessante. Agora eu tô voando lá em cima. Beleza. Aqui, ó. Tá falando que a gente não passou por aqui. Caramba, tio. Só se for bem subterrâneo, porque aqui a gente passou. Acho que é bem subterrâneo. É, bem mais ou menos isso. Vamos pra cá. Opa! Urugan, cara. Eu não tô aqui, cara. Ah, não, mano. Sai. Olha pro outro lado, tio. Estranho. Tá falando que, tipo, tem... Pra cá, só que... Tem, parece com uma entrada que a gente não viu. Não é pra cá. Será que é por aqui? Eu acho que é por aqui mesmo. É por aqui. Gente que brisou mesmo. Opa! Quando ele faz essa gesticulação é porque é um item raro, tá? Fiquem felizes. O que é isso? Não, mas aqui a gente já... Já passou, já, mano. Não já passamos por aqui? Porque a gente já veio. O que é isso? Item raro. Vocês estão ouvindo a musiquinha? Mano, o que é isso? O que é isso? Tem nada aqui interessante? É... Sei lá, o que é isso? Tem um negócio tocando aí, que nem... Sei lá. Bom, a gente não vai procurar todas... A gente não vai achar tudo, eu acho. Acho que é basicamente a gente faz o básico. Depois a gente pode se mandar. Eu procuro evidência no gigante. A gente procurou tudo que a gente conseguiu. Eu tô tentando encontrar aqui um lugar onde a gente se mexa, né? Ó, tem uma passagem aqui. Não, não é pra gente. É que ali no mapa, não sei se vocês perceberam, tem uma parte mais apagada. Normalmente isso daqui é um outro nível que tem. Tô tentando ver como é que passa por aí, só que... Ó, ele tá falando que é por aqui. Tem uma volta lá e depois se desce. Só que por aqui não é. A gente já viu, já. E aqui ele vai levar pra outro lugar. Deixa eu ver. Novo acampamento descoberto. Ah, garotinha. Beleza, mas não é aqui. No momento eu não quero procurar acampamento nenhum. Eu quero descobrir como é que ir. Os peixes. Ah, tá. Não é embaixo, não. É um nível mais assim. É em cima mesmo. É aqui onde a gente tá. Cara, então a gente... Viu tudo, basicamente. Deixa eu ver. Você chama de ver alguma coisa? Só essas partes aqui, mas tá tudo fechado? Ó, aqui a gente viu. Aqui. Tem a conexão, né? Com o comentário do leste. A gente viu tudo. E aqui. Deixa eu ver isso. Deixa eu ver isso. Peraí, mas pra que aqui? Eles vão levar a gente aonde? O que é isso? Miau, não. Ele nos viu. Quem nos viu? Ah, se escondo. O Gajalac nos viu. What the fuck? Quem é Gajalac? O bicho me envenenou. Bom, vamos ver primeiro que negócio que eu quero ver. Rapidão. Quero ver se tem alguma outra entrada. A gente passou por aqui, ó. Tem um xizinho, só que parece que dá pra entrar. Seguindo reto aqui, ó. Dá? Não dá? É, tem uma entrada, mas ó. Isso aí. A gente passou direto. Só que, tipo... Não, basicamente não dá pra entrar. Aqui se eu tentar passar... É, não dá nem pra... É, não dá nem pra chegar lá mesmo. É, não dá mesmo. Isso aí, galera. Vamos tentar voltar aqui, porque a gente já fez a parte da missão, né? A gente já fez o basicão. Caraca, a gente viu tudo. Pesquisamos sobre. Não achamos em relação ao Nerd Gigante, né? A gente fez a missão que foi pedida. Mandíbula de Dodogana. A gente matou o bichão. Itens novos, cara. A gente achou raridade 7, cara. Item de raridade 7. Procurando o Nerd Gigante. Investigação. É isso. A gente deu uma adiantada bela ali. Vamos ver. Provavelmente quando a gente voltar, vai lançar vários níveis de pesquisa. A gente já deu 40 minutos já de vídeo. Tá? É porque a gente, como a gente lutou, viu um monte de monstro novo e tal. E eu quero levar vocês ainda pra ver evoluções ali. Pra ver se a gente tem alguma evolução de arma ou armadura nova. Vamos dar uma olhadinha rapidão. Provavelmente a gente vai tocar uma cutscene aí. Meio óbvio, eu acho. Não sei. Vamos ver. Vamos ver. Será que vai? Vai, não vai? Vai. Ah, você botou. Tenho algo urgente pra lhe contar. Ah, vá, cara. Eu recebi mais uma informação bem perturbada da equipe de campo sobre dragões e ex-siões aparecendo pelas regiões. Hã? E esses informam começaram a surgir mais ou menos na mesma época que você investigando a fenda do ancião. Isso me faz crer que alguma conexão com o Nerd Gigante está tramando. Quero que continue investigando que conexão pode ser essa. Vou buscar mais informações a respeito dos dragões e ex-siões para agirmos adequadamente. Cara, tem mais dragões e ex-siões vindo pra cá? É tipo isso? Esse negócio tá ficando bom demais. Vamos dar uma olhada rapidão lá em cima. Porque provavelmente lançou também novas missões. A gente já olha lá em cima perto da oficina. Quero ver se lançou alguma armadura nova. Provavelmente lançou. Vamos dar uma olhada. Aqui tá falando pra gente sair já. Deixa eu ver aqui rapidão. Na básica... Basicão ainda. Não, lançou nenhuma nova. Mas tá pedindo pra gente sair pra ir pra outro lugar ali. Mas vamos dar uma olhada aqui rapidão. Armadura... Esse cara com uma... Nossa, o que é isso? Estrategista. Nossa, que da hora, hein? Essa daqui é do... Lingote. Acho que eu já até vi essa armadura já. Metal denso. O Dodogama. Aquele lá do quechão. Gastodonte. É, basicamente só a cabeça. Só aquele bicho lá que a gente mata também. E... Só de armadura nova. De rank mais. Vamos ver evoluções, cara. Que é o que o negócio tá me pegando aqui. É, liberou o negócio aqui. A gente pelo menos... Ó, já achou. Descobriu os outros itens. Aqui. Ainda não mostrou. Aqui. Liberou. Liberou em parte, né? Mostra pra gente o que seria. Gama de Serp. Não liberou as outras transformações. Aqui. Da hora. Uma espada mais evoluída. A gente tá vendo a realidade de vocês, tá? Porque nível 5 a gente já... Tem, já. Eu quero uma mais poderosa. A gente precisa, na verdade, né? Nem que eu quero, né? Deixa eu ver aqui. A gente tá nível 5, 6. Cara, ó. Basicamente tem item aqui que a gente já achou tudo, já. Só que a gente não tem, na verdade, os itens, né? Mas já achou. Cara, só que essas espadas que eu tô vendo, elas são bem mais fracas. Elas têm, tipo, elemento, né? Bom, mas... São bem mais fracas do que a que eu já estou usando. Ó, Dodô Gama. 104. Ferro, ferro escuro, tal. Basicamente isso. Deixa eu ver do Amigato. Amigato, do que deve ter... Ah, nem tem. Isso aqui é até nova. Então se for de rank baixo. Nem do rank baixo tem. Bom, galera. A gente vai ficando por aqui com o vídeo, tá? Vocês viram que lançou várias coisas novas. Provavelmente aqui, ó. Volte para a venda do Ancião. Ele tá querendo que a gente... Novamente dê aquelas pesquisadas lá. Ah, e é isso aí, galera. A gente vai finalizando o vídeo por aqui. Agradeço a audiência de vocês. Dá aquele like legal no vídeo. Comenta, coloca nos comentários tudo o que você quer saber. Se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. Valeu? Um abraço. Tchau.